Você sabe quais são os cartões de crédito emitidos pela bandeira ELO? A ELO tem cinco categorias de cartão. Cada uma dessas categorias, da menor para a maior, que eu vou falar agora para você, cada uma delas tem benefícios. E quanto maior a categoria, maior a quantidade e a qualidade desses benefícios. Então, primeiro, a gente tem o ELO nacional ou o ELO básico. Depois, a gente vai para o ELO mais, que seria equivalente a um cartão gold. Depois, a gente tem o ELO grafite, que seria equivalente a um cartão platinum. A gente tem o ELO nanquim. E, por fim, a gente tem o cartão ELO diners ou ELO nanquim diners. Então, como eu falei, cada um desses tem a sua classificação e tem o seu hall de benefícios. A bandeira ELO tem três cores. O azul, o vermelho e o amarelo, que representam os seus três principais sócios, que são três bancos. A Caixa, o Banco do Brasil e o Bradesco. Consequentemente, esses cartões são comercializados por esses bancos e também por outros. Mas, nesses três principais, como é uma bandeira em que os bancos são sócios, normalmente esses cartões pontam acima da média quando a gente compara com outros cartões de outras bandeiras, como Visa e Mastercard, por exemplo. Além desses três bancos, a bandeira ELO também é comercializada no Banco Bari, lá no Banco Banese Card e também lá no Banco Votorantim. Existem outros também, mas esses são os principais, junto, claro, com seus três sócios.